E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Mano, final de semana está no ar e vocês estão vendo que eu tô até com o cabelinho na régua. Mano, fiz um corte de cabelo aqui, ó. Diferente, tá ligado? Marquei até o 021. Vocês estão desse lado, desse? Estou meio perdido aqui. Eu sei que é assim, vocês sabem que eu fiz um implante capilar no começo do ano E agora meu cabelo, ele cresceu bastante. E ó, consegui até lançar um penteadinho típico pra iniciar um final de semana. E pra iniciar um final de semana com chave de ouro mesmo, não basta o cabelinho tá na régua. Tem que ter coisa nova aqui, que no caso é o meu carro que tá de escape novo. Isso mesmo, mano. A Porsche Panameira tá de escape novo. E eu vou mostrar aqui pra vocês, porque a gente vai sair daqui de casa agora pra dar um rolê. E, mano, hoje é dia de causar. Ó, vamos dar uma ligadinha? Ave! Ave! Aí, rapaziada. Olha isso, mano. Olha isso. O carro tá, mano... Tá chave, velho. É, moleque... No bagulho, ele tá nervoso. Mano, hoje eu vou passar Capanameira na porta da balada. Desse jeitão. Ó. Eita, peguei, mano. Ih, será que vai causar, rapaziada? Será que vai chamar atenção? Ó, ó a turbininha. Vixe! Vixe! Cê é louco, moleque. Cê é louco. Ó, vamos sair aqui da mansão 021. Vamos pegar aqui, ó, a Panameira. Vamos dar um rolê. Faz tempo que eu não gravo esses tipos de vídeos aqui pra vocês. Então, deixa o like aí. E, rapaziada, vamos que vamos. Vamos entrar aqui no carro. A Panameira tá me esperando aqui, moleque. Naquele jeito, mano. Vamos ver como que vai ser causar na porta da balada com o escape desse jeito. Eu sei que tá tendo alguma coisa na cidade. Tem movimento na rua, na beira do lago, na beira de barzinhos. Então, vamos pegar o carro aqui agora. Vamos fazer esse vídeo. E vamos ver como que vai ser esse rolê aqui. Bom, sem mais enrolação, vamos que vamos. Vamos pegar nossas câmeras aqui. E partiu pra mais um vídeo causando na porta da balada. Vamos que vamos, rapaziada. Rapaziada, tamo na rua aqui, ó. Modo elétrico de lane, né? Pra lembrar que esse carro, ele tem o modo dele que não faz barulho. E agora é o meu preferido. O meu mais atual preferido, né? Tá louco, tio. Manual, mano. Andar no automático com esse ronco é esquisito, mano. Eu lembro quando eu tinha o Audi R8. Eu não conseguia andar no automático com ele. Porque o ronco era muito alto. Não sei o que. Então, tipo... Acabava meio que... Sei lá, era estranho andar no automático, sabe? E aqui ficou a mesma coisa, mano. Com barulho, né? Como o automático ficava andando e diminuindo marcha... Sei lá, tipo... Sei lá, fica estranho, tá ligado? Então, manualzão. Vamos de manualzão. O sol tá pegando. O sol tá pegando, hein, rapaziada? Será que a porta da balada vai estar... Da hora, mano? Descobri, hein? Ai, deixa o sol bater na cara. Que isso não vai tampar toda a minha cara no vídeo também. Ferrou, hein, mano? Ferrou, hein? Aqui, ó. Se melhora... Ah, moleque. Vai passando a porta da baladinha ali... E esquece, enfim. Só passando ali pra ver mesmo, ó. Vamos, amigos dos trens de carro ali de Londrina. Anda aí. Esse bagulho ficou muito chavuzo, mano. Fica todo mundo olhando, tá ligado? Tipo, mano... Geral, olha, mano. Geral fica olhando mesmo, mano. Caramba, tá um bolo bloco ali, mano. O que tá acontecendo ali, mano? Ó, tudo de gente, mano. Se liga, rapaziada. Tem um craps aí. Tem um craps aí? Tem um bagulho aí, tipo, criança, tipo, uma coisa assim. Mano, bagulho. Não tem quem ir no olho, hein, mano. Sério, fica todo mundo olhando, velho. Fica todo mundo olhando, mano. Bagulho. Ficou muito chave, mas rariz, mano. Ficou muito chave, rapaziada. Tá de louco da cabeça mesmo esse carro agora, mano. Agora é um carro de louco da cabeça, mano. Honroso. Digno. Mano, o bagulho tá abancado, hein. Você acelera. O bagulho para tudo, mano. Para tudo. Vamos passar na porta baladinha, mano. Sabe como é que vai ter gente? Vai, hein. De dia tem umas baladinhas também aqui, ó. Vumega. E aí a gente consegue também pegar as reações, né, mano. Porque de noite é um pouco mais difícil, mano. De noite é muito escuro. Muito com a luz. A câmera não pega até um B8. É, olha só. De dia aqui é uma brava também. E eu tô precisando encostar o chevette junto com a porta na beira desse lago aqui, né, rapaziada. Já faz tempo que eu não faço um teste pra saber se tem mulher interesseira rodando por aqui. Faz tempo. E, ó, as menininhas sempre andando. Mas é à toa que aqui dá certo quando eu faço. Sempre encontra, mano. Tem um barzinho aqui. Isso tá bem calmaria. Tem um outro ali na frente que tá rolando. Até, mano. É dele, parabéns é dele. Será que vai tá pucando, mano? Será? Tá no quebra-mola aqui, mano. Não tinha. A turbininha. Essa turbininha ficou chave, hein, rapaziada. Puxa, mano. A gente tá começando, hein. Tô começando, hein. Tô começando, hein. Ó, loirinha. Loirinha, ele mandou um tchauzinho, ó. Ah, mas tem que voltar, hein. Tem que voltar, hein, rapaziada. Só porque o bagulho tá barulhento. Tem que deixar o bagulho barulhento, a compara que só já mudou, hein. Ah, moleque. Ah, moleque. Nossa, o bagulho ficou muito chave, mano. Tá muito top, rapaziada, pra dar um rolê, mano. Pra dar uma causada. Eles não tem noção, mano. O bagulho ficou de outro planeta, mano. Ficou de outro planeta, é sério. Aí. Você é louco, mano. Ó. Não tem causa, não. Mano, não dá nem vontade de andar no elétrico, mas... Agora não dá vontade. Antes eu gostava até. Mas agora, mano... Aí. Tá doido, mano. Mano, ficou muito louco, mano. Ficou muito louco, mano. Pena que não tem mais funções adversitárias pra mim. Muita gente fala, mas... Ah, que momento que você não vai. Não tem mais a possibilidade. Distracionou tudo, mano. Tá pega. Mano, depois do remato mudou muito. Ficou muito mais forte. Nunca tinha aparecido a mensagem de distracionar aqui no carro, mano. Ficou brabo, hein, mano. Ficou... Tá agressivo, mano. Ficou nervoso, mano. Ficou nervoso, mano. Sério, mano. Sério. Ficou muito diferente, mano. Ficou outro carro, praticamente, mano. Virou outro carro, mano. Tá bom que já era brabo, né? Forte. Mas depois desse remato aí, o downpipe, midpipe, e o jump-up-prime, pro outro de um passos... Cê é louco. Virou outro negócio, mano. O bagulho ficou tipo agressivo, né? O bagulho ficou agressivo, mano. É verdade, mano. E o pipoqueiro? Cê é louco, hein. Cê é louco, mano. O bagulho ficou todo distracionadinho ali, mano. Cê é louco. Ficou muito violenta, rapaziada. Isso que é 4x4, hein. Ó. Tá muito forte, mano. Tá muito forte. Cê é louco. O bagulho ficou de outro planeta, mano. Acho que agora sim, é a Porsche do Mike 021. Original mesmo, assim. Porque eu com carro que não faz muito barulho, acho que não dá certo, mano. Tipo, ó. Ah, beleza, né? Tá aqui, ó. Um pouquinho pra coloquei no elétrico, ó. Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... O carro é automático, ó. Ó, entrou no elétrico. Olha isso, mano. Ó. Rapaziada, estamos subindo a velocidade, ó. 60, 70... 80... 85, no elétrico. Mano, fica sem graça, velho. Sport. No Sport, ó, não tem boca, mano. Vai ser massa, né. Vai fazer um launch, hein, rapaziada. Nossa, no launch, mano. Tá, pega, mano. No launch, o bagulho fica louco, hein. No launch, o bagulho pipoca pra caramba a parada, mano. Hum, interessante saber disso, hein. Talvez eu ache que é uma habilidade nova aí. No carro minha, né. Porque eu não tava ligado que fazia isso aqui, não, mano. Ó. Caramba. Nossa, muito brabo, mano. Muito brabo, rapaziada. Ficou louco, caramba, mano. A Porsche, né. Realmente, ficou um monstro. Ficou um monstro. Ah, louco, tipo. Ah, tudo bagulho, ficou feroz, mano. Ficou feroz, rapaziada. O que vocês acharam, mano? Comenta aí pra mim, vai. Fazer o seguinte, mano. Vou voltar pra casa. Deixa o like, ó, nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Comenta aí o que vocês acharam desse novo ronco da Porsche Panameira. Vou estar lendo aí o comentário de todo mundo. Beleza? E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E foi.